Tem um humorista, eu assisto todos esses caras, lá de São Paulo, Sudeste, assisto o nome que você fala. Ah, eu até completasse, desculpe, rapidinho. Murilo Gan, um cara que eu sempre fui muito fã, quando eu fui em São Paulo, fui fazer um show no Risadaria, e aí já viu, né? Tá no Maracanã do humor, aí quando eu cheguei lá, pô, enfim, ansiedade, nervosismo e tal, aí ele fez, faz aqui, era na sexta-feira, vem aquilo pro Beverly Hills, faz aqui uns 5, 8, 10 minutinhos, dá aquela aquecida pra você chegar bem amanhã. Aí eu fiz, pô, beleza, e um cara que me deu várias dicas, conversou pra caramba comigo, hoje tá com um projeto fantástico, que chama Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas. Massa, velho. E que não tem nada a ver com humor, obviamente, sempre tem uma pitadazinha, né? Pincela. Mas ele tá no Brasil todo, viajando, dando palestra de... Hã? Quem é? Murilo Gan. Ah, tá. Aí, falando sobre justamente isso, sobre criação, sobre ser criativo, sobre a gente sentar aqui nós quatro, a galera aí também tá faltando participar, aí é aquela coisa aí, você diz assim, brainstorm, o que é um brainstorm? Ah, ideias, ok, mas, ah, mas, pô, não tô com ideia, não, escreva e bote o papel aqui na mesa. Claro. Não, mas, minha ideia é uma merda. Escreva. Escreva, 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 escreva a ideia mais absurda que você achar, tal. Aí, porque, o que acontece é o seguinte, você escreve e depois você vai ler, aí o cara, não, porque eu tenho uma ideia aqui, pá, não sei o quê, porque a gente vai multiplicar isso aqui em milhões de acessos, tal. Você imediatamente pega o seu papel e... Não. Aquela ideia sensacional do cara, de milhões de acessos, pode se juntar com a sua. E ele tem uma forma muito bacana de passar isso. Bacana de construção. E aí, enfim, aí a gente tem uma amizade bacana, ele agora morando bastante em São Paulo, com duas filhinhas também, aí quando eu falei pra ele, velho, você é pai de uma menina, eu falei, oh, velho, você vai ver o que é a felicidade, a primeira filhinha dele que se chama Valentina, velho, que figura, e a menina criativa demais, ele nunca diz não, pra ela, obviamente, coisas erradas não, mas... Claro. Incentiva ela a criar, a fazer as coisas, enfim. Mas, e assim, e agora é um novo método, né? Novo método de ensino que tem algum grupo que eu fiz parte, inclusive fiz uns eventos aí no interior, de formação de professor, né, de criança e tal, que na verdade eu não fui dar palestra pra ninguém, mas eu fui ser o crum, né, o clown, literalmente, foi de palhaço. De palhaço mesmo. E o grupo Remy, né, de uma galera super bacana, foi um convite de milênio, e que a gente foi fazer lá no interior, formação, justamente mostrar que aquela coisa engessada do ensino pra criança, da resposta A, B, C, D e E, não existe mais, a resposta certa é a melhor resposta que ela possa dar, aquela coisa do tipo, é o que Murilo fala muito, ah, meu filho é muito bom em matemática, ele só tira nove, e não é muito bom em geografia, vou botar ele num curso de geografia, não, bote ele num curso de matemática, pra ele ser dez, pra ele ser dez, e potencializar o futuro, papai, o futuro papais e mamães tem a ver com frustração, aprender suas crianças a se frustrarem, porque hoje todo mundo quer botar numa redoma, ver o que eles têm de melhor, pra potencializar aquilo, e a profissão do futuro é essa aí, ó, é aqui, ó, é YouTube, é YouTube, porque querendo ou não, um monte de profissão aí, vai ficar obsoleta, e ir pra trás, porque tudo, tem tutorial no YouTube, ah, eu preciso aprender a construir essa mesa, tutorial no YouTube, ah, eu preciso fazer uma comida assim, tutorial no YouTube, eu quero aprender a bater uma bruna, não, aí só no X-Video, é o que mais tem, é o que mais tem, e vem cá, tem um personagem, tem um ator, que desde o primeiro dia que eu vi, eu achei ele fantástico, porque primeiro saiu completamente da curva, eu tô falando de Igor Guimarães, é, é, você sabe que é uma loucura controlada, né, total, assim, é um cara que pra você achar graça nele, você vai ter que entrar na loucura dele, sim, sim, a gente tem aqui um cara aqui em Salvador, que é nessa pegada, não de Igor Guimarães, mas ele é um humor ácido, em que, ou amo ou odeio, que chama Juninho Brandão, ele tem uma perninha, ele é deficiente físico, que ele foi, ele conta, eu acho que é verdade, eu acredito nisso, que ele foi atropelado quando ele era criança por um ônibus em Cajazeiras, aí, é, o atropelado do ônibus, aí ele, ele chega de, aí ele tem um problema mesmo na perna, ele, é, tortinha, ele anda, ele anda, ele anda, de alguma forma, no cano e tal, e o humor dele é super ácido, eu conheço muitos amigos que assistiram o show dele comigo, ou sozinho, ou ele sozinho com outras pessoas, e fala, e fala, nossa, Juninho é incrível, que não sei o que, a maioria gosta, e teve amigas minhas que foram assim, nossa, aquele menino é maluco, que não sei o que, é o gosto de cada um, cara, Juninho é o tipo do cara que ele brinca muito com a deficiência dele, e ele, não vou contar a piada dele, né, é sacanagem, mas vão assistir ele, vejo os vídeos dele aí no YouTube aí também, ele é aquele humor ácido que ele, ele sacaneia com ele mesmo, com a família dele, e, velho, valendo, mas coisa pesada, coisa pesada, e aí, e aí, o pessoal quando vê, vai dizer, porra, a primeira reação, tipo, mas isso que é legal, é o riso de desespero, exato, você fica, o primeiro riso é até o riso de vergonha, assim, porra, isso, porra, peraí, rapaz, porra, maluco é esse, cara é esse, aí depois, quando você entende a pegada, a pegada dele, nossa, você embarca e vai embora, porra, que massa que é aqui na Bahia, velho, é muita gente com um perfil completamente diferente um do outro aqui, velho, João Pimenta, cara, João Pimenta foi fazer um, abrir um show aqui, eu convidei, é, um amigo meu, eu abri o show do Roupa Nova, né, que eu tive um prazer, assim, 5 mil pessoas na Concha Acústica, eu abri o show do Roupa Nova, foi incrível, de stand-up? Sim, eu sozinho, aí eu acho que eu fiz uns 20, 25 minutos, assim, abri o show deles, e os caras, quando eu fui pros bastidores, os caras, por isso eu fiquei bem triste com o falecimento de Paulinho, foi um dos caras que chegaram pra mim, pô, o Guga, parabéns, cara, que massa, a ideia é massa, já deixa a galera soltinha, tal, barato, e no outro show, foi um show, não vou preferir não falar o nome do artista, não, mas, e aí botei João Pimenta pra abrir o show, cara, eu fui assistir, por exemplo, um show de Whindersson Nunes, que é muito bom, o show dele, e João é muito próximo, o nível de, o estilo, certo, as coisas que ele fala, da mãe, da casa dele, de quando ele era criança, tal, é um humor parecido, não é igual, é parecido, só que, obviamente, cada um com o seu texto, enfim, mas João, eu acho o João muito melhor do que o Whindersson, e aí João foi abrir o show desse outro humorista, não preciso dizer o nome, ele chegou, pegou, ele começou a fazer, aí ele falou, olha, você vai fazer 20 minutos, acho que se eu não me engano, quando deu 15, a produção, vem, 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 aí meu amigo, que estava organizando lá, tal, não sei o que, achou estranho, aí quando esse humorista subiu no palco, eu sei disso, porque coincidiu que no dia foi show de Zé Lezinho, no Teatro Castro Alves, aí eu vi a plateia, liguei para o meu amigo, e aí, como é que está esse velho, você não sabe o que aconteceu, disse o que, João chegou, arrebentou aqui, mas jogou duro de um jeito, que a galera, quando o cara chegou, que fulano de tal entrou no palco para fazer o show, a plateia começou, volta o menino, daqui da Bahia, mas João Pimenta é muito bom, é nativo de Pojuca City, Ave Maria, aquele ali já foi para o Brasil, né, já virou...